A cerimónia de abertura do Grand Slam de judo de Kazan preparou os espectadores para aquele que seria um dia feliz para o judo russo. A final de menos de 73 quilos viu dois jovens russos a lutar pelo ouro e após um brilhante contra-ataque de Mahmoud Bekov contra Ayub Kazaliev, os dois continuaram a mostrar a fraternidade e amizade que distingue este esporte. O presidente da República do Tartaristão, Rostam Minikanov, entregou as medalhas. Mahmoud Bekov referiu que o judo é uma família. Treinam juntos durante todo o ano e são como irmãos. Na final enfrentou Ayub Kazaliev, com quem se preparou para este torneio. O judoca sublinhou que ambos concordaram que não importava quem ganhava, pois são amigos. Depois da prata, tanto nos Masters como no Grand Slam de Tbilisi, a russa Madina Taimazova teve um duro combate com a alemã Giovanna Skokimabu na final. A judoca da casa evitou uma técnica de sacrifício, controlou depois a oponente até ao chão, obtendo uma pontuação vencedora. A judoca sublinhou ser fantástico ter este Grand Slam aqui, pois ajuda-os a aproximarem-se dos Jogos Olímpicos, dando-lhes também a oportunidade de aperfeiçoar a técnica de judo. Taimazova recebeu o galardão das mãos do ministro do Desporto da Federação Russa de Judo, Oleg Matitsin. A Rússia teve ainda a hipótese de conquistar o ouro na categoria de menos 81 kg, mas Atila Uwari, da Hungria, derrotou o russo Alain Kubetsov, atacando com um kushi rápido para conseguir a pontuação decisiva no Asahari. Coube ao presidente da Federação Russa de Judo, Vasily Anizimov, entregar a medalha ao húngaro. Na categoria de menos 63 kg, a polaca Agata Ozdoba-Blasch derrotou a brasileira Kathleen Quadros, ambas com 33 anos. Uma batalha de duas judocas experientes, decidida por um rápido ataque kushi. O assessor do presidente da Federação Russa de Judo, Igor Levitin, entregou as medalhas. Mais uma vez, o Grand Slam de Kazan ofereceu um dia de judo exclusivo e dinâmico, fazendo com que esta seja uma das paragens mais emocionantes do Campeonato Mundial de Judo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto